Tá chegando pra nós um vídeo reclamação, pedido de reparo em calçada e em grade de proteção. Sabe aonde, gente? Na Avenida Combinador Luciano Guidotti. Vai vendo, pode soltar. Vídeo reclamação foi mandado pra nós. Vamos ver como é que tá. Ih, rapaz, tá feia a coisa aí. Olha que perigo. Ah, tá muito ruim mesmo, ó. Isso aí é parte do viaduto ali no Luciano Guidotti. Exatamente. E tá afundado, isso aí é perigoso. Mato já tá até alto aí, que acho que já faz um tempo que isso tá desse jeito. E aí, com toda certeza, foi acidente, né? Algum veículo acabou batendo aí. Tem que refazer. Isso é um perigo pra quem passa. É o viaduto que tem, é isso? Na Luciano Guidotti. Exato. Olha como é que tá a calçada, gente. Gente, em péssimas condições, ó, o vídeo reclamação que chegou pra nós aqui, ó, ele passa ali por cima, né? Tem uma parte que tá sem, né? Uma parte que tá sem aqui, Neto, olha. É verdade, Maria. Totalmente sem a grade, né? O morador que mandou pra gente, ele passa ali diariamente, né? E ele fez essas imagens mandando aqui, pedindo, porque já faz um tempo, segundo o morador, que tá nessa situação, viu, Neto? Até ele mandou uma foto, não sei se vocês conseguiram pegar, que tem uma placa caída lá embaixo da rua de baixo, né? E é bem alto ali, Neto. Tá bem perigoso. Não, dá pra ver que é uma diferença bem alta. Olha só isso daí, tá vendo? É um perigo, gente. Não pode. Essa grade de proteção é também pra segurar o veículo. Se não fosse a grade, acho que o veículo teria caído, né? Mas é, justamente, é um parapeito. É a segurança aí, é a segurança do pedestre, né? Luciano Guidotti, olha o estado que tá, gente. É um perigo, né, gente? Hã? Olha só. Fala, Maria. Pois não. É o Emerson, o nosso telespectador Emerson que mandou, né? Ok. Obrigado, viu, Emerson? Vamos encaminhar até as autoridades pra ser tomada uma providência aí. A situação não pode ficar dessa maneira. Vídeo reclamação, tem alguma reclamação, algum perigo, algum problema no seu bairro, na cidade? Se deparou, pega o celular, grava, tira foto, manda pra nós, que a gente vai informar as autoridades e vai mostrar aqui no programa Piracicaba Agora. Ajude a melhorar a sua cidade. Vídeo reclamação.